Então gente, agora eu vou partir para o vídeo 2, né? Parte 2, para que vocês conheçam outras orquídeas aqui. Vamos lá! Ó, vamos começar com essas encíclias aqui. Nobílio, a gente já viu na outra parte lá, essas lélias também. E vamos passando aqui rapidamente mostrando a floração, para que vocês conheçam as plantas aqui de coleção da galera, né? Olha essa aurantiaga, que maravilha, gente! A planta super entorceirada, com uma floração, assim, uma planta que está muito florífera. Ó, que lindinho isso aqui, pintalgada, né? Essa LC. Que coisa sensacional também, gente, ó! Para que vocês possam ter mais ou menos aí uma visão geral, né? Dimensão de tudo isso, olha aqui, ó! Isso aqui está muito bonito, é um capricho muito... É... Bem organizado aqui pelo pessoal das associações. A metistal grossa. Essa daqui que é a cerulha, né, gente? Vamos mostrando aqui mais e mais orquídeas para vocês. Olha só que luxo isso aí, gente, ó! Valqueriana, gente! A Valqueriana Alba, princesa, tem seu lugar, né? Princesa Ana. E vamos aí passando a celógine aí no fundo, ó! A famosa Branca de Neve Cristata, mais Primeiro Amor. Os pafiopédios, esses estão virados ao contrário, né? Aqui tem as plantas albas, branquinhas e charmosas. Cateléia e Ayrton Senna, gente, olha que gracinha! Aqui nós temos o Sesc Pedale, né? Então, o Angreco Sesc Pedale, conhecido também como Orquídea Cometa. E por aí vai! Essa aqui é uma Potinara Love. Lindona, né? Laranja, tonalidade sensacional. Vamos passando aqui rapidamente. Aqui temos esse cataceto negro, né? Maravilhoso. O Fred Clarkiara After Dark. Rincons Chilis Alba. As Caneludas estão aí, gente, ó! Em Tistoglossa. Vamos focar na floração da Orquídea. Agora a gente vai pra essa Aciantera aqui. Está entorceiradíssima, gigante, ao lado dessa outra, que já é do Adendroquilo, outro gênero, né? Glomáceum. Tem muita Glomáceum aqui, todas as plantas super entorceiradas. Aqui, gente, ó! A Orquídea Romana é sensacional a floração dessa Orquídea. A Orquídea Romana, gente, é a Mediocalca Decorato. Deixa eu puxar o zoom aí pra vocês acompanharem. Orquídea Romana ou Orquídea Abóbora, né? Acho que o Romana está mais certo, porque ela é bem pequena. Sensacional! Maravilhoso, ó! Sem palavras pra descrever isso aqui, gente. É muito bonito, muito bonito mesmo. Vamos olhar de novo a dimensão do lugar. E agora, ó! Vamos filmar isso aqui. De forma bem técnica, próxima pra vocês verem a beleza das plantas. Lembrando, gente, que aqui, ó! É uma Orquídea do gênero Dendróbio. Ludemaniana tipo. Muitas flores, né? Muitas flores mesmo. Aqui, outra Cattleya Ludemaniana. Essa Percivaliana está maravilhosa. Fiz esse híbrido interessante. O que é esse híbrido interessante. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ATIVA O SININHO TAMBÉM ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL